Olá, Fera! Nessa questão ele disse que tem uma queda livre. E o que é uma queda livre? Nada mais é do que um movimento uniformemente variado com a velocidade inicial zero, que é uma queda, ele soltou o objeto. Então, nós já temos essas condições. Velocidade inicial zero é um movimento uniformemente variado. Então, veja só, a gente pode pegar a expressão sorvetão, está aqui, zero mais V₀T mais GT² sobre 2. Eu vou deixar o G como icógnita, já que ele não disse que era 10. Vou passar para cá o H₀ e nós vamos ter essa outra expressãozinha. ΔH, que nada mais é que a distância que ele percorreu, é o V₀Y, que é zero, porque ele foi abandonado, é uma queda livre. E aí fica essa expressão, GT² sobre 2. Então, vamos lá. Nos dois primeiros segundos, quanto é o ΔH? Quanto é o ΔH nos dois primeiros segundos? Nos dois primeiros segundos, ele vai dar G²² sobre 2. Então, nós teremos G4 sobre 2 vai dar 2. 2G, certo? Então, a distância que ele anda nos dois primeiros segundos é de duas vezes a gravidade do local. A pergunta dele é, certo? E nos 6 segundos? Veja que ele não quer nos próximos 6, ele quer nos 6 segundos, percorrida em 6 segundos. Então, em 6 segundos, se a gente aplicar de novo, vai ficar G, 6² sobre 2. Vai dar 36 sobre 2, vai ficar G vezes 18. Então, se você parar para pensar um pouco, vê, a distância que ele anda nos 6 segundos, que é o que ele quer, é 9 vezes maior do que a distância que ele anda nos 2 segundos, porque daqui para cá é como se eu tivesse multiplicado por 9, concorda? Multipliquei daqui para cá por 9, eu chego no 18. Se você quiser, você pode dividir uma pela outra, vai chegar na mesma conclusão. Essa aqui é 9 vezes maior do que a outra. Então, nós temos que a distância que ele anda em 6 segundos é 9 vezes maior do que a distância que ele anda em 2 segundos, ok? Então, está aí, a resposta é a letra D, 9 vezes maior. E a questão é bem legal, certo? Eu vou agora resolvê-la usando proporção de Galileu, tranquilo? Pronto, usando proporção de Galileu, lembre que eu só posso usar a proporção de Galileu se for um movimento uniforme variado com velocidade inicial zero, que é o caso, já que é uma queda livre, ok? Então, só lembrando, proporção de Galileu, ele diz que se a gente quebrar em tempos iguais, um movimento uniforme variado com velocidade inicial zero, as distâncias percorridas formam a PA de razão 2x. Se eu disser que ele andou x aqui, a próxima vai ser 3x e a próxima vai ser 5x, a próxima seria 7x e assim sucessivamente. Então, vê, ao invés de quebrar de 1 em 1 segundo nessa questão, eu vou quebrar de 2 em 2 segundos. O importante de Galileu é que os tempos sejam quebrados iguais, em tempos iguais. Então, se eu disser aqui que durante os 2 primeiros segundos ele andou na distância x, a gente vai ter outros 2 segundos, já temos 4 segundos, outros 2 segundos, já temos 6 segundos, que é o que ele pede, ok? Então, vê, quem seria a distância percorrida nos 2 primeiros segundos aqui olhando para a figura? Seria x. E quem seria a distância percorrida nos 6 segundos? Ou seja, essa com essa com essa seria x mais 3x mais 5x. que dá 9x. E aí já fica na sua cara, ó. Essa distância d6 é 9 vezes maior que a d2. E aí fica um pouco mais rápido de resolver, ok? Um abraço e até a próxima!